Albert Camus, e de fato é algo que eu venho fazendo, e um pouco do que eu quero trabalhar com vocês é o resultado dessa minha aproximação do Camus. Então, eu tenho uma preocupação com o tempo, vou até soltar o cronômetro aqui, porque eu também não quero me estender demais, justamente para aproveitar um espaço para que tenhamos essa interlocução, perguntas, comentários, como muito bem destacou o Rogério. Então, eu gostaria de dividir a minha fala em quatro momentos. Então, no primeiro momento, eu vou trazer alguns traços na vida e obra do Camus, considerações que eu acredito serem relevantes, justamente para que possamos entender um pouco melhor onde a obra de Camus possa ser alocada. Depois, num segundo momento, eu entro no texto propriamente, e aí eu pretendo falar da inquietude do jovem Calígula, em seguida, a imagem do absurdo, depois a força bruta e a liberdade infinita, o significado disso, e por fim, algumas considerações finais, destacando aí o desfecho da obra. Então, esse é o caminho. Eu não sei se conseguirei me aprofundar em todos esses pontos, talvez alguns desses pontos eu tenha que passar um pouco rápido, justamente por causa do tempo, mas nada que prejudique o entendimento da obra, ou mais precisamente, a reflexão sobre a obra. Então, alguns traços, eu começo agora falando de alguns traços relevantes, os traços introdutórios da vida e obra do Camus. Camus, ele nasceu na cidade de Mandovim, na Argélia, no ano de 1913. Foi criado por sua mãe, e a sua mãe, ela ficou com todas as tarefas da casa, o compromisso com a família, porque o seu pai faleceu na Primeira Guerra Mundial, ele estava no fronte, e ficou então a mãe de Camus, a tarefa árdua de criar os filhos, e quem tem filho, quem tem família, sabe que isso não é fácil, já é difícil com dois, imagina, é uma pessoa sozinha, e ainda muito pobre. O Camus, ele teve que enfrentar uma vida bem difícil, uma infância pobre. Mas, sempre um professor na história pode mudar as coisas, né? O Camus, ele teve um professor na vida dele, chamado Louis Germain, e esse professor, ele conseguiu uma bolsa para que o Camus pudesse entrar no ginásio de Argélia. E, veja, isso mudou a vida do Camus, justamente porque é aí que ele vai ter contato com as letras, e isso é um marco na vida dele. Mas, não só isso, eu gostaria de fazer menção a uma coisa que talvez eu reconheça como tão importante para o Camus, porque foi para mim, e ainda é para mim, que é o esporte. O Camus era um apaixonado pelo futebol, era alguém que sempre estava fazendo comentários de jogos, ele tem entrevistas, inclusive, no estádio, ele assistindo o jogo, ele sendo entrevistado. É muito fácil de achar isso no YouTube. Então, eu gostaria de mencionar essa paixão de Camus pelo futebol. Ele foi goleiro do time universitário, do Racing Universitário de Argélia. E é interessante isso porque, ele falando desse momento, ele diz que, com o futebol, ele experimentou as primeiras tardes de domingo de muita alegria, mas também de muita tristeza quando o seu time perdia, doía fundo, no fundo da alma. Então, veja, a luminosidade e as sombras, de alguma maneira, já se manifestando na vida de Camus. Então, apesar desse amor infantil pelo esporte, seria nas letras onde ele teria um lugar de destaque. Um outro professor também foi muito importante para ele, o nome Jean Grenier, ele foi um poeta, um ensaísta, então, de alguma maneira, ele percebeu o quanto o Camus tinha de valor, a sua aretê, a sua excelência, a sua distinção, e ele teve um papel decisivo na vocação de Camus como escritor. Falando um pouquinho de Camus como escritor, é interessante destacar que as obras desse pensador surgiram em um momento de grande turbulência política na Europa. Então, nós não podemos nos esquecer que foi um século, século XX, século dos extremos, o século em que Hitler subiu no poder da Alemanha, o século em que na Itália havia uma população entusiasmada com o fascismo. Diante desse quadro, ele entra na militância antifascista. E o que significa, nesse contexto, militar contra o fascismo? Significa participar do Partido Comunista. Essa era a forma de dizer não ao totalitarismo. E também foi nessa época, então, um engajamento político de Camus, desde jovem, mas foi nesse momento da história, desse engajamento político do Camus, que ele mostra o seu interesse pelo teatro. Inclusive, foi o fundador do Teatro do Trabalho, um espaço que ele adorava justamente porque o teatro, ele propiciava uma experiência cultural de alto nível, tanto para o povo, tanto para os intelectuais. Então, veja, ele via o teatro como um espaço de encontro. Mas, para além do teatro, o Camus também, ele era um escritor de jornais, então, ele tem uma participação importante na literatura jornalística, com colunas relevantes. Mas, eu gostaria de destacar que, nesse momento da história, em que havia uma censura muito grande, o jornal no qual ele trabalhava, o Aiger Republicain, foi um jornal fechado por motivos de censura. E foi a censura que, de alguma forma, obriga Camus a mudar-se para Paris. Quando ele vai para Paris, então, na França, ele tem a oportunidade de dialogar com inúmeros intelectuais do seu tempo. Isso vai ser algo importante e relevante. E eu vou falar um pouco desse contato de Camus com os intelectuais, principalmente com Sartre. Mas, destacando um pouquinho mais a formação do Camus, ele teve uma formação acadêmica em filosofia. Então, estudou filosofia, teve uma tese de diplomação, fazendo e traçando as relações entre aquilo que nós poderíamos chamar de helenismo, que é justamente aquelas escolas filosóficas pós as conquistas de Alexandre o Grande, e, mais precisamente, o pensamento de Plotino e o cristianismo. Mais precisamente, o cristianismo de Santo Agostinho. A gente sabe que, na obra Confissões, o próprio Agostinho fala da importância da leitura dos neoplatônicos. Neoplatônicos, ele faz menção, justamente, a textos traduzidos com um sujeito chamado Mário Vitorino, e, entre essas traduções, está a obra de Plotino. Então, o que Camus faz é, justamente, tentar mostrar as aproximações, as convergências, entre o helenismo plotiniano e o cristianismo de Santo Agostinho. Mais tarde, já como um leitor muito bem formado, ele dá início à leitura ampla, ele abre o leque e começa a ler obras que iriam marcar os seus escritos. Por exemplo, Blaise Pascal, Malraux, Gide, Dostoyevsky, Nietzsche, Marquês de Sade, Kafka. Então, assim, Epiteto. São todos os autores que estão, que fazem parte desse repertório camisiano. Agora, é claro que nós não podemos esquecer que Camus tinha uma interlocução muito grande com os intelectuais do seu tempo, entre os quais Sartre. Sartre era, assim, um grande intelectual na França, naquele contexto, e Camus era um leitor atento à obra de Sartre, principalmente ao existencialismo sartreano. E não só um leitor atento, mas também um crítico minucioso à literatura sartreana. É interessante que esses dois pensadores, eles sustentavam o termo absurdo como um referencial importante para entender a existência humana sobre a Terra. Isso para dizer o seguinte, tanto Sartre quanto Camus afirmavam a presença do absurdo. Porém, há uma distinção relevante a se fazer. Para o Sartre, o absurdo é vital, ou seja, basta nascer e respirar, o indivíduo vai se deparar com o absurdo, com a falta de sentido, com o vazio. Então, basta estar vivo para se deparar com o absurdo, com a falta de sentido. A náusea, por exemplo, é uma obra de Sartre que mostra isso muito bem. Agora, para o Camus, há uma diferença relevante, porque para o Camus, o absurdo não é uma manifestação tão evidente. Não basta nascer para se deparar com ele. O absurdo é uma constatação, uma percepção, um afeto. Veja, é um termo quase estético no Camus, mas uma constatação que demanda reflexão e vivência. Então, o absurdo, ele tem uma presença latente que precisa ser descortinada, descoberta, intuída, e após esse descortinar-se, aí, de fato, o homem começaria a viver. Aí, sim, o homem, ele viveria a vida autêntica. Então, para o Camus, o absurdo, a falta de sentido, é justamente o momento no qual o homem nasce para uma existência autêntica. Eu acho que esse ponto é bom que vocês tenham em mente, porque o texto que eu pretendo trabalhar é uma expressão do absurdo. O próprio Calígula, ele é justamente o personagem que incorpora o absurdo. E aí, veja, a obra Calígula é uma grande metáfora do absurdo da existência. Mas eu vou me ater um pouco mais à obra Calígula, mas antes eu gostaria de mencionar que a obra Calígula, ela está entre três obras que podem ser chamadas de ciclo do absurdo camisiano. E que obras são essas? Obras que foram compostas no ano de 1940 e publicadas depois. Então, a primeira, O Estrangeiro, que foi publicado em 1942. A segunda obra, O Mito de Sísifo, que é um ensaio sobre o absurdo, publicado em 1942 também. E, por fim, Calígula, publicado, encenado pela primeira vez, que é uma dramaturgia, em 1946. Então, veja, essas três obras, elas funcionam como uma manifestação clara desse período voltado a esse tema do absurdo, um tema que vai ser fundamental para entender a filosofia desse grande pensador. Quando nós falamos de absurdo, o que isso significa? Veja, o próprio Camus fala da dificuldade de conceituar absurdo, porque ele fala o seguinte, que o absurdo não é um conceito, ele é muito mais um afeto, algo que nos choca, algo que nos deixa sem referência. Então, o absurdo é uma percepção da morte, é uma percepção da falta de sentido, da aguda fragilidade de todas as coisas, ou uma tomada de consciência que o homem está condenado à morte, que ele carrega consigo um cadáver, que ele vive em um mundo sem nenhuma referência. Então, veja, o absurdo tem a ver com esse, com esse, eu estou tentando de alguma maneira mapear, usando de uma linguagem para vestir o absurdo, mas é algo que não se submete a um conceito, é justamente isso que eu estou tentando dizer, ou seja, eu estou tentando dizer aquilo que é indizível, aquilo que mais nos afeta do que qualquer outra coisa. Bom, em 1957, ele recebe o Prêmio Nobel, como muito bem destacou o Roger, e eu trouxe uma passagem aqui que eu acho muito bonita, e eu acho que fala muito do pensamento de Camus. Durante o seu discurso, após a premiação, ele diz o seguinte, aspas, a arte é um meio de comover o maior número de homens, oferecendo-lhes uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. Fecha aspas. Veja, ele está pensando a arte justamente como uma forma de dar uma imagem, olha a dificuldade de falar do sofrimento, olha a dificuldade de falar da alegria, mas a arte ela se mostra na tentativa de nos auxiliar a falar desses afetos que são humanos e demasiadamente humanos. Não se trata só de alegria, nem só de tristeza, mas a vida ela é composta tanto de sofrimento quanto de alegrias e sorrisos. Bom, esses dois horizontes, eles estão presentes na literatura de Camus. Uma pena que dois anos, três anos depois, ele sofre um acidente de carro, ele estava voltando para Paris, estava junto com o seu editor, Galimar, e sofre um acidente violentíssimo e Camus morre nesse acidente. Eu cheguei a ler a perícia e a perícia eu até trouxe um trecho aqui, mas eu falei num volê, que é uma coisa meio mórbida, porque de alguma maneira os carros não tinham todos os equipamentos de segurança que tem hoje, então só para vocês terem uma ideia, ele estava no banco da frente, ele foi encontrado no porta-malo, então foi uma cacetada numa árvore, então veja a morte, um acidente tirou a vida deste pensador jovem. Bom, eu gostaria a partir dessa primeira apresentação entrar então na obra Calígula, que é justamente o meu objetivo aqui hoje. Bom, Calígula é uma peça de teatro, é uma obra dramatúrgica e nela Camus ele faz menção à epopeia do lendário imperador de Roma Caius Calígula e é interessante que pelo menos no meu modo de pensar Calígula é apresentado como o filósofo, como um homem lúcido, aquele que descortina o absurdo, aquele que apresenta o absurdo. Apresenta o absurdo para quem? Para a corte, para os personagens da corte, personagens que estão presos dentro de uma bolha palaciana e eles não percebem a violência do mundo, não percebem a falta de sentido, então se mostram como banais, vãos, inúteis, sem nenhum valor em si mesmos. Então, como aristocratas, eles só percebem a luminosidade do mundo, o que Calígula vai fazer é mostrar as sombras, é mostrar o caos que também faz parte da existência, ele mostrará que é útil ser poderoso e ele terá e será detentor de todo poder por ser um imperador, ele vai lembrar os palacianos que a liberdade de um imperador não tem limites, não tem fronteiras e bom, e quem é da área do direito sabe o estrago quando alguém que tem poder ele toma para si todo o poder, então a gente sabe do ponto de vista jurídico e empírico o que isso pode trazer como consequência e também ele tenta mostrar que diante da grandiosidade de um imperador que é ele mesmo, toda a corte é impotente e insignificante, aquele que tem plena liberdade e aquele que tem a plena força ele é capaz de fazer daqueles que estão diante de si o que ele quer, então todos ficam à mercê dos humores do velho e bom Calígula. Então, veja, eu quero justamente então trabalhar com vocês alguns traços deste indivíduo, deste sujeito que no início, e aí eu já avanço um pouquinho mais, que no início do livro desaparece. Então, o livro começa sem Calígula, Calígula ele está sumido e isso causa uma preocupação enorme para todos aqueles que compõem a corte. O imperador sumiu e quando isso acontece num ambiente de fofoca que é o ambiente palaciano, eles começam a pensar, mas sumiu por quê? Então, eles começam a opinar quais seriam as causas prováveis do desaparecimento de Calígula. Então, o que eu fiz foi aquilatar todas essas possíveis opiniões e refletir um pouco sobre cada uma delas. Então, a primeira opinião é a seguinte, Calígula sumiu porque ele é inquieto. E aí, um dos palacianos fala o seguinte, porque todos os jovens são inquietos. E aí, um outro palaciano diz o seguinte, olha, mas com a idade tudo se apaga. Então, ele é assim porque ele é muito jovem e jovem é inquieto. A gente não pode esquecer que o Caminho era um leitor de Pascal, que o Caminho era um leitor de Santo Agostinho. Agostinho, ele começa a sua obra justamente destacando que o homem é um ser que está em direção a Deus e ele continua e permanece inquieto até repousar em Deus. Então, veja, essa ideia da inquietude está presente nos ancestrais do Caminho. Eu vou avançar um pouquinho em relação a essa análise para tentar mostrar o quanto os ancestrais literários de Caminho de alguma maneira podem ter influenciado esse pensador. Estou fazendo isso de uma forma muito livre. Por exemplo, Pascal, ele destaca em um dos fragmentos da sua obra Pansé, Pensamentos, mais precisamente em fragmento 36, ele diz que os jovens são inquietos. São inquietos e não sabem o porquê. Os jovens estão em meio ao barulho, em meio a inúmeras diversões e mais. preocupados com o futuro. Preocupados com o futuro. E aí o Pascal está dizendo, olha, isso é uma forma de desviar estes jovens de si mesmo, porque eles estão sempre voltados para fora, para aquilo que é externo, em meio ao barulho, à diversão e ao pensamento do futuro. E aí o Pascal diz assim, tire desses jovens à diversão. Eles sofrerão. O Pascal chega a dizer o seguinte, eles irão secar de tédio. Perceberão, então, o tédio, tédio que é uma espécie de tristeza profunda, vazio, a percepção da falta de sentido de uma vida que é frágil e curta. Então, a inquietude é o desejo do que não temos. e quem deseja sofre. Inquietude é sofrimento. Então, veja, a opinião do palaciano é assim, é um jovem inquieto, por isso ele sofre e por esse motivo ele desaparece. Essa é a primeira opinião. Veja, eu estou trabalhando aqui a opinião como pura doxa, uma opinião no sentido mais baixo e não epistemem, porque de fato ele sumiu. as opiniões possíveis. Bom, segunda opinião, ele sofre por amor. Um dos patrícios vê Calígula como uma vítima do amor. Ele diz o seguinte, eu prefiro pensar que se trata de amor, é mais enternecedor. Fecha aspas. Eis a explicação, Calígula amava Drusilla, a sua irmã, e a sua irmã, seu amor, agora, não estava mais com ele, ela está morta. Então, veja, Calígula não encontra mais razões para viver e muito menos razões para enfrentar as dificuldades e todos os dilemas de um chefe de Estado. Então, por esse motivo, ele some, ele desaparece. A gente sabe que o amor causa sofrimento. eu sempre costumo indicar uma obra que eu acho que mostra isso muito bem de um filósofo brasileiro, um pensador brasileiro, que é o Nelson Rodrigues. Tem um texto chamado Mirna, não se pode ser feliz e amar ao mesmo, não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. A gente sabe que o amor, ele tem uma dose de sofrimento e que talvez a grande tarefa dos amantes seja colocar em xeque a tese de Nelson Rodrigues, que não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Talvez esse seja um grande desafio de todos os amantes, mas a gente sabe que historicamente, pensando a história da filosofia, o amor pode causar sofrimento, pode trazer dramas para a nossa vida, isso pensando do ponto de vista histórico. E é difícil também encontrar alguém que não tenha sofrido por amor. Então, esse sofrimento pode ter causado a ida de Calígula para um bosque, sumiu, desapareceu, ele quer viver sozinho, ele quer viver longe de todos. Bom, uma terceira opinião é que Caminho, desculpa, eu estou confundindo aqui falando Caminho e Calígula, vai lá para o falho. O terceiro motivo é que Calígula é louco. Então, eu queria trazer um trechinho. eu acho que gentilmente o Roger deve ter enviado um texto para vocês que eu fiz, recuperei algumas passagens que eu pretendo ler aqui, é claro, na tentativa de instigar vocês a reler o texto ou ler esse texto. Então, lá pelas tantas, Helicom, um dos patrícios, um dos palacianos, diz o seguinte, aspas, a loucura, talvez, né, então, fugiu, sumiu por causa da loucura, ou o simples desgosto de vos ver todos os dias, suportaríamos muito melhor nossos contemporâneos se eles pudessem, de vez em quando, mudar de focinho, mas não, o medu não muda, sempre a mesma espécie de assado. Bom, todo comportamento, quando ele foge da ordem estabelecida, é caracterizado como loucura, né, João Batista está aí, é um leitor do Foucault, ele tem uma obra relevante, que é a história da loucura, e não só, Vigiar e Punir também é um texto que vai tratar do tema da loucura, não com a mesma profundidade que a história da loucura, mas a gente sabe que a loucura ela tem a ver com um padrão, e esse padrão, ele é, de alguma forma, desviado, né, por alguns outros, e esses são considerados os loucos. Mas, segundo ele conto, a loucura de Calígula estaria em ter que conviver com uma corte com homens tão desprezíveis. Então, veja, o Helicom, ele está destacando que o Calígula, ele vive um ambiente muito difícil, um ambiente duro, esse ambiente do poder, ele é sempre um ambiente muito difícil, mas, na tentativa de acalmar a corte, um dos patrícios ressalta que, bom, mesmo que ele tenha sumido, as tristezas não são eternas. veja, isso aí passa, isso aí vai, em algum momento isso vai sumir. E ele pergunta, né, aos colegas ali presentes, sois capazes de sofrer por mais de um ano? E todos são unânimes em dizer que não. E um deles arremata, a vida seria insuportável. Olha só, eles querem que o sofrimento atenda ao desejo deles, então o sofrimento ele tem que ter um tempo marcado. Bom, o que o Calígula vai mostrar quando ele voltar é que é possível sofrer por muito tempo. Veja que essa ideia, ela também está presente na obra A Peste. Diante da peste, diante do absurdo, muitos dizem o seguinte, aspas, não pode durar muito, seria estúpido. Então veja, a peste, ela tem que atender às minhas demandas. Olha, até o fim do ano acaba. E veja, não somos nós que decidimos isso. Não somos nós que decidimos isso. Então a estupidez, ela por mais insana que ela seja, ela pode durar muito tempo. Bom, quarto motivo, é infeliz. Calígula some porque é infeliz. Ele como diz o seguinte, Calígula é infeliz, mas não sabe talvez o porquê. Então, Calígula vivia em um estado de extrema angústia e a angústia é um afeto doloroso do qual nós não conhecemos a causa. E aí a alma mergulha justamente na falta de sentido. Mas o que é interessante é que Calígula não vai atribuir justamente as causas do sofrimento a causas próximas. Nós veremos que o sofrimento de Calígula se dá em função de problemas que são mais profundos, algo que o afeta que é muito mais profundo e que a razão ela é incapaz de dar conta, a razão ela é incapaz de dar conta dessa infeliz condição dos homens. Por fim, aparece a última opinião que é este jovem amava muito a literatura. Veja, aquela ideia e é muito comum isso de chamar aquele que lê muito de olha, é alguém que lê muito olha, ele lê muito filosofia então assim às vezes fica triste não fala coisa com coisa ou assim olha, é envolvido com literatura isso daí deixa ele um pouco melancólico olha, ele é da área de letras então assim toma cuidado com ele ele fala umas coisas que ninguém entende então assim é muito comum o homem ordinário desdenhar da atividade intelectual profunda o homem ordinário ele trabalha come bebe dorme e isso não está muito longe das limitações dos animais eu não estou dizendo que esses homens se comportam só como animais mas eles estão muito próximos de viver uma vida animal e como é a vida do animal o Aristóteles falava da fronésis do animal a fronésis do animal não é uma fronésis sem dúvida nenhuma prática ou seja busca alimento e foge do perigo isso não significa que não haja alguma nobreza na vida do homem ordinário o exíldo por exemplo ele mostra com clareza o quanto é importante esse heroísmo no qual o indivíduo trabalha no campo e trabalha de forma árdua porém isso não significa que de alguma forma a tarefa intelectual não tenha nobreza que não tenha uma grandiosidade em reconhecer as tragédias e as vitórias humanas isso não significa que não haja beleza ao expressar aquilo que há de luminoso e sombrio na vida humana seja pela ciência seja pela arte ou pela literatura Calígula era um leitor incansável e ele buscava na literatura a resposta para os dramas da sua vida então conhecendo Calígula os palacianos vão dizer olha é da literatura ele lê muito e quem lê muito quem estuda muito fica assim tá bom e aí a partir desses pontos desses cinco pontos eu gostaria de fazer uma pequena síntese deles sabe então eu quero amarrar cada um deles então essas acusações elas revelam ao leitor traços bem característicos daquele que toma consciência do absurdo aquele que é tocado pelo absurdo aquele que de alguma forma é afetado pelo absurdo então primeiro ponto a inconstância é um estado constante para aquele que é tomado pelo absurdo dois o absurdo é como um amor permanente a um objeto ausente olha só um amor permanente a um objeto ausente ele chega até a falar no mito de Sísifo que o absurdo é como um estrangeiro que está exilado mas não tem pátria para voltar e ele quer voltar para uma pátria que não existe então o absurdo tem a ver com isso terceiro ponto o louco ele vive o absurdo ao dizer não a uma vida totalmente determinada pelos outros olha aquele que está tomado pelo absurdo ele quer ser senhor da sua própria vida é uma vida autoral ele não quer viver a vida determinada por um terceiro ele quer viver a sua vida a partir do seu projeto criador e aí a gente tem um cheiro nitiano no caminho de fazer da vida uma vida autoral aí a gente vê a importância justamente da criação a criatividade significa que diante do vazio eu posso fazer da minha vida uma obra de arte no sentido de ser o mentor o criador da minha própria vida o quarto ponto que eu destacaria é que a infelicidade absurda é a percepção de que temos que lutar contra uma força que é muito maior e muito mais forte do que nós e por fim a literatura sem dúvida nenhuma é para Calígula e para o pensador do absurdo uma forma de gritar é uma forma imprecisa de expressar um mundo que não se submete a nenhuma lógica então eu fiz aqui uma pequena síntese amarrando todas essas opiniões a partir dessa ideia de absurdo que afeta Calígula porém de repente Calígula aparece o pensador do absurdo é visto no palácio então aqui eu começo a traçar a chamada imagem do absurdo então Calígula ele surge no jardim do palácio e aí imaginem só o imperador que tem toda a liberdade e toda a força ele aparece sumiu então a gente não sabe como é que ele está e aí quem é que tem coragem de se aproximar dele e perguntar e aí onde você estava o que aconteceu todo mundo fica receoso mas ele com que tinha uma proximidade um pouco maior e se afastando de todas essas especulações que foram feitas até então ele indaga Calígula indaga o imperador querendo saber de fato porque ele sumiu e ficou tanto tempo longe porque ele praticamente abandona as dependências da corte todos estavam procurando onde estava Calígula e por que desapareceu por tanto tempo e aí eu trago uma passagem que eu vou chamar de uma passagem nuclear o meu modo de pensar é o trecho mais relevante da obra justamente porque a ideia de absurdo ela se mostra para nós quando eu falo a ideia eu estou pensando aqui não no sentido de eidos de forma mas a ideia no sentido de uma descrição de uma imagem então a imagem do absurdo ela se manifesta então Calígula diz assim bom dia Helicom e aí Helicom diz assim pareces cansado e Calígula diz eu andei muito e Helicom sim sua ausência durou muito tempo e Calígula ressalta era difícil para encontrar e Helicom diz o que Calígula aquilo que eu queria e Helicom e o que querias Calígula diz a lua fecha aspas veja essa passagem é muito importante porque o desejo da lua é justamente a imagem literária do absurdo quando eu falo literária veja é uma imagem mitológica do absurdo a gente não pode esquecer a grande reflexão que o Platão fez no livro 7 da República livro no qual o Platão nos mostra que o mito ele é capaz de fecundar o logos é capaz de fecundar o pensamento nos fazer pensar e é dessa forma que eu leio essas grandes obras do caminho esses grandes mitos que ele nos conta e que nos ajudam a pensar a nossa própria condição Calígula não só busca o impossível mas ele tem necessidade dele ele necessita justamente daquilo que ele não pode ter ele toma consciência de que a vida como ela é parece que é insatisfatória incoerente aleatória contingente isto para dizer absurda então veja nesse momento o Camus ele dá vida ao Calígula Calígula ele nasce novamente ele ressuscita Calígula aqui nasce o pensador do absurdo a percepção do absurdo é uma espécie de renascimento é a verdadeira existência é uma espécie de despertar eu diria que a percepção do absurdo e veja olha só eu estou usando uma linguagem estética a percepção do absurdo revela duas características relevantes da condição humana isso a partir da reflexão que eu faço do texto o homem busca o impossível mas não pode tê-lo e segunda característica ciente de que não pode possuí-lo não aceita essa condição e continua a procurar aquilo que não pode ter olha só ele busca aquilo que não pode ter mas mesmo assim ele não aceita não há uma resignação ele continua a procurar aquilo que ele não pode ter então a lua é a imagem do drama humano a busca da lua é a imagem do drama humano o homem busca sentido onde não tem ele busca um significado um motivo para viver e um motivo para morrer mas a percepção do absurdo revela que o mundo em si não apresenta nenhum propósito evidente e aí a pergunta é qual seria a finalidade da vida então essa imagem literária de um homem desesperado perseguindo a lua ou seja perseguindo justamente aquilo que ele não pode ter manifesta o caráter dramático da existência humana e que homem é esse um ser perdido desorientado em busca daquilo que não se pode ter e é interessante que logo de seguida o próprio Calígula diz o seguinte os homens choram porque as coisas não são como deviam ser isso é interessante porque quando nós nos deparamos com uma afirmação como essa as coisas não deveriam ser assim nós estamos diante do mal estamos diante do mal olha tem uma pandemia à nossa frente as coisas não deveriam ser assim mas são então a pergunta é por que as coisas são assim porque as coisas continuam a ser assim então nós estamos diante do mal nós estamos diante de uma espécie de princípio de desorientação e que nos deixa sem dúvida nenhuma perdidos porém eu gostaria de convidá-los para que nós nos aproximemos um pouco mais daquilo que representa a lua e eu vou fazer isso por meio de uma pergunta o que representaria a lua no cotidiano do homem porque aqui parece estar falando de coisas muito abstratas o homem busca aquilo que ele não pode ter mas afinal de contas o que o homem busca então vamos trazer esse personagem para o chão então veja é uma filosofia que se suja de barro é uma é uma filosofia que está ali no centro do mercado né no mercado grego é uma filosofia que tem um contato com a vida cotidiana das pessoas assim diz Calígula este mundo tal como ele é feito não é suportável portanto tenho necessidade da lua e aí vem a caracterização olha ou da felicidade ou da imortalidade de alguma coisa que seja insana talvez mas que não seja deste mundo fecha aspas veja o que significa a busca da lua aqui nesse contexto o Camus coloca na boca do Calígula que é justamente a felicidade a imortalidade agora é interessante que isso na obra do Camus se mostra da seguinte forma se você tem a felicidade ou acha que tem aquilo que você chama de felicidade mas não tem a imortalidade você não tem a felicidade por quê? porque quando você morre você perde então a felicidade ela é vista aqui como uma espécie de beatitude assim que pensavam os santos então é uma felicidade que você tem e não pode perdê-la então para tê-la é necessário que o homem seja imortal o problema é que somos mortais desejamos viver eternamente mas estamos alocados em um corpo que se desmancha nesse sentido que nós carregamos um cadáver então veja que de alguma maneira o próprio Calígula nos leva a pensar que aquilo que nós desejamos a lua ou seja a felicidade e a imortalidade nós não conseguimos ter mas isso não significa que nós deixemos de procurar de buscá-la é interessante que no finalzinho o Calígula diz que a felicidade e a imortalidade não são deste mundo e para o Camus não é nem deste mundo nem de nenhum outro porque só existe ele o próprio Camus ele tem um texto ele tem uma frase na obra em uma das suas obras que é o Homem Revoltado que ele diz assim é melhor viver é melhor morrer em pé do que viver de joelho então veja para ele o único mundo que existe o único mundo que tem a minha medida e que eu posso dizer e afirmar que existe é esse então de nenhuma forma eu vou colocar a minha vida neste mundo em parênteses em nome de uma outra eu quero viver intensamente esta vida mas eu vivo esta vida desejando a felicidade e a imortalidade então nesse sentido o homem fracassa e o fracasso da condição humana não é exceção mas a regra como bem sabe o filósofo Calígula ele diz o seguinte aspas os homens morrem e não são felizes fecha aspas bom diante desse quadro parece uma coisa olha então o homem morre não é feliz então o que a gente faz vai para casa e chora as pitangas será que será que não é possível mesmo diante desse quadro viver então eu gostaria de levantar algumas perguntas mas por que então continuar a buscar aquilo que não se pode ter já que o homem ele está buscando uma coisa que não pode ter então para que ele vai continuar buscando essa é uma pergunta que eu poderia fazer para o texto e é uma segunda pergunta por que desejamos necessariamente por que desejamos necessariamente aquilo que nós não podemos conquistar então essas são duas perguntas para que a gente vai ficar procurando e por que que o homem deseja justamente aquilo que ele não pode ter então a resposta do Calígula é a seguinte buscamos a felicidade e a eternidade para suportar a vida seria impossível viver de olhos abertos olhando para o abismo o tempo todo seria insuportável essa seria a verdade insuportável de nossa condição mas aqui há uma contradição necessária isso me faz lembrar o Mário Quintana que ele diz assim um filósofo que não se contradiz só pode estar mentindo veja aqui tem uma contradição necessária então veja só quando nós percebemos o absurdo podemos dizer sim a vida mas podemos dizer não vamos lembrar do primeiro parágrafo do mito de Sísifo a questão fundamental da vida é o suicídio ou seja vamos continuar vivendo ou não mesmo ciente de que a vida é um absurdo então o homem pode escolher pode dizer não e colocar fim na sua própria vida mas ele pode dizer sim a vida veja dizer sim a vida é dizer sim ao absurdo todos vocês que estão aqui me escutando de alguma maneira acreditam que a vida vale a pena porque se vocês chegaram até aqui mesmo de forma indireta vocês dizeram sim a vida pelo menos até agora mas aí vem uma segunda etapa nós podemos também dizer não ao absurdo não colocando fim na própria vida mas lutando contra ele olha só então essa contradição eu digo sim ao absurdo porque eu percebo que o mundo é absurdo mas eu quero continuar vivo mas ao mesmo tempo eu digo não ao absurdo e dizer não é justamente procurar a lua é o momento da revolta eu luto contra aquilo que eu não posso vencer eu busco aquilo que eu não posso ter a felicidade a eternidade agora é interessante que diante desse quadro um dos palacianos o Helicom ele diz o seguinte bom a vida é ruim mesmo viu Calígula mas me diz uma coisa será que mesmo essa condição infeliz de um ser humano que a qualquer momento pode morrer você acha que isso impede as pessoas de almoçar será que todo mundo fica pensando nisso o tempo todo e aí dito de outro modo a questão é a seguinte os dramas da vida não impedem as pessoas por exemplo de cumprir seus compromissos de saírem para trabalhar de se divertirem no seu cotidiano de construírem uma família de se deixar levar pelas mazelas do cotidiano isso não impede mesmo ciente de que a vida é muito difícil então se isso não impede nós podemos dizer que o drama da existência não é um obstáculo que inviabilizaria a massa humana de viver veja é um contraponto ao Calígula né porque bom a vida é desgraçada mas isso não impede de a gente viver e aí o Calígula diz o seguinte é que ele toma palavra e aí é nesse momento que o Calígula aí é claro a voz do Camus se nega a afirmar que essa vida essa vida tomada né pela pelos costumes pelos hábitos seja uma vida verdadeiramente autêntica esses homens eles não nasceram para a vida absurda né e por isso são incapazes de sentir a existência com toda a sua vitalidade com tudo aquilo que há de luminoso e sombrio veja isso é experimentar a vida com total intensidade com autenticidade e aí Calígula diz o seguinte aspas então é que tudo ao meu redor então é que tudo ao redor de mim é mentira e eu eu quero que se viva na verdade e tenho justamente os meios de fazê-los viver na verdade porque sei aquilo que lhes falta ele conta eles estão privados do conhecimento e lhes falta um professor que saiba aquilo que fala fecha aspas o que ele está dizendo é o seguinte é necessário alguém que rasgue o véu ou seja que retire esses palacianos da bolha que faça com que esses palacianos parem de se desviar da realidade tal qual ela se apresenta e que é uma realidade uma bolha que os impede de contemplar o absurdo da vida o absurdo que é a própria vida então veja o filósofo Calígula nesse caso ele percebe que a vida social ela está programada para desviar o homem da sua condição mergulhar-se na programação cultural lá do senso na produção social de alguma maneira é se desviar da própria vida tal qual ela se manifesta comer beber dormir trabalhar férias volta a trabalhar pensa numa aposentadoria veja a vida marcada por esses acontecimentos ordinários então é preciso viver na verdade é preciso viver a verdade ou seja a vida autêntica e aí Calígula ele faz dele mesmo uma espécie de bomba de verdade é isso que eu gostaria de trazer interpretação minha uma bomba de verdade o que ele pretende fazer ele pretende justamente encarnar o absurdo ou seja ele vai usar da sua força brutal da sua liberdade desmedida para fazer brilhar o absurdo então uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês se na obra a peste o absurdo ele é construído por meio de uma pandemia e aí você tem uma situação drástica uma situação dificílima nesse texto o absurdo ele vai ser construído por meio de um imperador que é todo poderoso e tem uma liberdade sem medidas então o que nós veremos daí pra frente no texto aquilo que eu chamo de lógica do horror e que lógica do horror é essa então veja Calígula ele confisca os bens de todos os nobres veja está tentando tirá-los dessa bolha confisca os bens de todo mundo ele cria uma lista de execuções aleatória imagina só você está numa corte e o imperador ele resolve apontar seu nome assim hoje eu vou matar sei lá fulano de tal e aí você morre é uma coisa absurda só uma nota de rodapé a gente não pode esquecer que a vida é assim a vida é assim como é que a gente sabe a gente sabe quem morre quem não morre eu encontrei muita gente no meio da pandemia falando o seguinte assim ó já escutei isso por aí e isso está na obra peste também olha eu queria pegar logo o covid porque aí eu já ficaria imunizado a pessoa quando eu escuto isso eu não falo nada eu falo vai com Deus nossa senhora da aparecida te ajude mas olha só a pessoa já está partindo do pressuposto que vai passar tudo bem e está tudo certo ela não para para pensar que uma onda pandêmica arrasta com ela uma quantidade enorme de cadáveres e essa é a aleatoriedade da vida veja o que o Calígula está assumindo é justamente essa aleatoriedade da vida que revela que mostra que nos choca e que ele chama isso de uma expressão do absurdo mais um ponto que destaca a lógica do horror ele mata o pai de Cipião mata o pai do Palaciano ele afasta a esposa de Octavius do seu convívio marital e é interessante que ele coloca a mulher dele para trabalhar numa casa de prostituição e veja o sujeito está lá e tinha que sorrir para ele todos os dias ele é o todo poderoso ele tem toda a força ele tem toda a liberdade ele mata na frente do pai o seu filho ou seja Lípidos é assassinado e ele é morto aliás o filho de Lípidos é assassinado e a sua morte se dá na frente do pai então veja uma lógica do horror isso mostra a extrema liberdade e a extrema força então ele cria um ambiente assim que não se pode respirar um ambiente dificílimo de se viver mas mas e aí vem um ponto importante o poder de Calígula e aí eu já vou começar a encaminhar para a finalização o poder de Calígula diante do cosmos ainda é um poder muito frágil veja ele tem esse rosto de todo poderoso de livre mas isso no âmbito social porque essas características lhe foram atribuídas agora veja em relação ao cosmos o poder de Calígula é quase um nada e olha só a frase de Calígula ele diz assim que me interessa ter firmeza nas mãos olha só ser aquele que tem um báculo tem todo o poder mas que me serve esse poder tão espantoso se eu não posso mudar a ordem das coisas se eu não posso fazer com que o sol se ponha a leste que o sofrimento diminua e que as pessoas não morram mais então Calígula diante do mundo diante da violência do mundo Calígula não tem poder nenhum ele não dirige o universo ele não tem poder sobre em relação ao sofrimento humano ele não pode impedir a morte e ele sabe que o seu fim está próximo está próximo porque todos os palacianos estão combinando e fazendo uma conspiração contra Calígula ou seja nós estamos vivendo um ambiente absurdo uma vida absurda então o problema é Calígula então começam a armar uma conspiração contra ele então agora eu gostaria de entrar no trecho do desfecho propriamente dito porque o Calígula já com a lógica do horror realizada no final do texto ele faz um belo discurso ele está tomado pelo sentimento absurdo e aí de repente um espelho se quebra isso no teatro e aí os conspiradores eles entram e apunhalam Calígula de forma impiedosa e aí a peça termina com um riso trágico que se transforma em soluços começa um riso e depois soluços e aí no finalzinho a última palavra de Calígula é a seguinte eu ainda estou vivo fecha aspas então Calígula ele havia incorporado o absurdo e aí Camille ele fecha a peça mas nos deixa um recado e isso que eu queria trazer porque aí vai a minha reflexão do texto não adianta matar Calígula é por isso que ele continua vivo porque o absurdo permanece não adianta matar Calígula todos aqueles palacianos já estão afetados pelo absurdo então pela falta de sentido a violência e aleatoriedade do cosmos a insignificância do homem diante do universo veja Calígula era só um protótipo né de uma condição absurda que é universal que é cósmica então não esqueçamos o exemplo de Calígula é preciso buscar a lua né e nessa busca está contida tanto a percepção do absurdo quanto a revolta quanto o enfrentamento então quando eu busco a lua eu desperto para o absurdo da vida mas essa é a vida autêntica autêntica é mais difícil porque desejamos aquilo que não podemos ter a felicidade e a eternidade então veja o Caminho ele está dizendo temos que buscar a felicidade temos que buscar a eternidade mesmo que não tenhamos nada né então somos vulneráveis né diante de um cosmos que é indiferente aos nossos anseios mas buscamos aquilo que não temos ou seja a felicidade e a imortalidade né bom o segundo ponto dessa dessa metáfora é que mesmo sem conseguir obter tanto a felicidade quanto a imortalidade nós não devemos nos resignar não devemos aceitar a vida como ela é isso é justamente lutar contra o absurdo então nós podemos pelo menos lutar contra aquilo que nós não podemos vencer nós não devemos nos entregar aquilo que nos mata e enquanto lutamos contra aquilo que nos mata nós confessamos confessamos o que e assim eu termino vale a pena viver vale a pena viver porque de alguma maneira enquanto lutamos para permanecer vivos diante de um cosmos violento e que nos mata enquanto lutamos confessamos que vale a pena viver assim eu termino para as considerações perguntas de vocês brilho excelente muito bom poder ouvir essa explanação do Andrei terminou agora com essas reflexões trouxe para a gente uma uma gama muito vasta de reflexões todas encadeadas a partir dessa dessa obra que é uma peça em quatro atos de um escritor brilhante sobre um tema instigante que é a questão do absurdo que se atualiza a gente vai vendo aí pela pela fala do Andrei que o absurdo ele se atualiza ele se perpetua não há uma cessação do estado de absurdidade até porque as condições prévias estão todas aí é para a gente passar aqui para as nossas elucubrações nossas perguntas estou vendo já que o pessoal quem quiser perguntar alguma coisa ou falar a gente vai dar a palavra agora tá a gente está bem tranquilo aqui em relação ao tempo ainda tem aqui um tempinho bom e é mais uma vez ressaltando a profundidade do tema trazido pela fala do Andrei eu fiquei aqui fazendo aqui várias conexões enquanto ele falava e eu me lembro por exemplo me lembro não me vem à tona que a ideia da literatura por exemplo é se perpetuar-se a gente viu aí que o Camus usa a boca do Calígula para falar coisas que a gente está o tempo todo batendo de frente com elas eu me lembro por exemplo Andrei que essa noção de imortal que a gente tem em várias facetas tem o imortal histórico tem o imortal pelos feitos tem o imortal pela fama tem o imortal e aí a gente chega na literatura a obra a tentativa de imortalizar o criador da obra e as próprias academias quando te colocam dentro de um cânone e dizem assim o Andrei é um grande escritor brasileiro então ele vai para a Academia Brasileira de Letras e ele se torna um imortal um imortal mesmo sabendo que ele não será um imortal tem muitos imortais que depois que tomaram posse meses depois faleceram na Academia Brasileira de Letras a gente tem alguns exemplos desse mas esse desejo mesmo de querer alcançar o inalcançável através da arte e a gente vai voltando aqui para a questão de qual foi a via eleita pelo Camus para dizer isso para a gente que é a própria literatura é a arte com a reflexão filosófica e ele coloca em Calígula que é um personagem histórico sobre o qual paira ainda muita dúvida porque historicamente pouca coisa realmente sólida ficou dele mas que ao mesmo tempo joga por sobre ele esse manto de mistério que o torna uma figura muito cobiçada no sentido de gera um interesse por Calígula até hoje todo mundo quando fala de Calígula vem à mente essa questão toda da violência do poder ele foi o primeiro imperador a se apresentar como um semideus ou como um deus não era muito comum depois passou a ser e aí a gente vai entender melhor e eu vou colocar aqui para você para a gente dar continuidade a essa essa questão da do Calígula ao ao eleger essa forma de vida autêntica que através da construção da obra no drama da sua vida vamos dizer assim e aí nesse drama ele mata ele manda pessoas cometerem suicídio ele exerce esse poder num grau num patamar elevadíssimo mas ao mesmo tempo com muita como você bem falou com muita intensidade com violência porque acaba sendo um dos caminhos da intensidade também ser violento como se fosse você vê nisso a a válvula de escape para duas coisas uma para subverter um pouco essa lógica da vida corriqueira como você falou né o Calígula no caso o personagem e aí a gente vai fazer sempre o link com a filosofia do Camille porque a gente não pode separar né ele está falando isso para a gente na verdade ele está falando isso para o para o homem contemporâneo né então é é como se fosse uma uma sinalização de que só resta ao homem esse caminho da arte da transfiguração da realidade a partir dessa fabulação desse uso né criativo da sua própria vida buscando a até mesmo o impossível e a outra coisa que é dizer assim que quando você faz esse caminho ele também estaria a dizer para a gente isso que quando você opta por esse caminho que é sair da do âmbito da vida corriqueira e enfrentar a ciência do absurdo você se submete a inclusive extrapolar o tido como normal o comum você entra até nesse hall dos loucos da loucura como você falou porque ele faz literatura porque ele é poeta porque ele é filoso porque não sei o que então eu queria colocar isso aqui só para você desenvolver um pouco mais perguntar mais alguns colegas se quiserem complementar com mais uma ou duas perguntas enquanto isso eu vou fazendo um comentário a partir do que você falou pode ser pode sim então acho que eu estou escutando minha voz de novo peraí ah é porque acho que o teu valeu Roger é porque fica tendo eco aqui mas assim a tua fala Roger me faz pensar e possibilita ampliar um pouco mais a discussão primeiro você falou da filosofia do Camus uma coisa importante o Camus ele está num ambiente na França e veja o Sartre também partilha dessa mesma ideia de que não se aquele que faz filosofia ele escreve literatura e por que a literatura porque a literatura ela passa a ser o espaço na qual as ideias filosóficas são testadas então veja é da experiência empírica é da fabulação literária é daí que surge a filosofia então é uma filosofia que nasce do chão que nasce do chão e é justamente o que o Camus faz e o que Sartre também fez então é uma forma de usar os seus personagens para testar a sua teoria agora eu acho também interessante pensar a filosofia dessa maneira porque é uma filosofia que não fica somente naquilo que diz respeito ao mundo como ele deveria ser então trancado numa torre de marfim então é nesse sentido que eu costumo dizer o seguinte a filosofia parece que ela suja os seus pés de barro e aí nós nos deparamos com um personagem como esse e nos surpreendemos que de fato a filosofia camusiana do absurdo e da revolta ela está presente nesse personagem você falou justamente dessa ideia de o quanto as pessoas usam inúmeros modelos para a imortalidade veja isso faz parte do processo de padronização da cultura então assim é interessante que quando alguém age de acordo com uma determinada cultura essa pessoa ela é elogiada por essa cultura então é a própria cultura que constrói aí quem será os seus heróis e quem ela vai de alguma maneira imortalizar aqui entendendo a imortalidade assim como Homero as obras homéricas que é justamente a imortalidade enquanto a possibilidade de ser lembrado né então a gente sabe que os heróis eles são admirados por todos nós porque o herói ele enfrenta corajosamente aquilo que nós mais tememos que a morte então veja o heroísmo é uma discussão com a morte é uma discussão com a morte o heroísmo é uma forma de permanecer vivo por exemplo o cristianismo é uma espécie de heroísmo religião que não tem um sistema de herói ela desaparece ela morre por quê? porque o homem não só quer viver mas ele quer viver eternamente então assim quando você tem uma religião um sistema organizado da fé que propõe essa possibilidade certamente há adeptos eu não vou entrar na discussão transcendente mas eu estou pensando de forma muito imanente a lógica da religião então isso é fundamental fundamental porque sustenta a fé é a possibilidade de eternizar-se porque ninguém suporta ficar olhando para a morte o tempo todo então nós podemos falar que a religião ela funciona como uma espécie de heroísmo mas isso marca algo importante o medo da morte o medo da morte pode ser o trampolim o impulso a pulsão para todo o sistema de herói de uma sociedade tem uma obra interessante sobre esse tema Roger chamada a negação da morte de um filósofo de um pensador americano chamado Ernest Becker é um antropólogo essa é uma obra muito boa vale a pena ler eu até brinco com os meus alunos se você estiver um pouco tristinho talvez não seja muito bom entrar nessa obra não mas é uma obra muito interessante então vale a pena agora veja o Camus ele está falando de um homem que busca a imortalidade mas que morre então veja é uma busca que ela é de partida um fracasso porque assim nós temos 900 gramas de massa cinzenta em cima do pescoço com a possibilidade de pensar que podemos viver eternamente pelo menos do ponto de vista simbólico mas quando a gente olha para o corpo o corpo está se desmanchando então veja nós vivemos um paradoxo pensamos a possibilidade do eterno mas estamos diante de um corpo que se desmancha então nós poderemos nos resignar o que o Camus propõe é justamente uma filosofia que percebe esse paradoxo que percebe o absurdo da vida mas enquanto o indivíduo diz sim à vida ele de alguma forma ele está dizendo eu permaneço vivo mesmo diante do absurdo então eu digo sim ao absurdo esse é o primeiro momento da filosofia camusiana mas tem um segundo momento que é dizer não ao absurdo então é uma contradição é uma contradição mas o que significa dizer não ao absurdo eu luto contra aquilo que me mata porém no entanto não havia contudo enquanto eu luto eu permaneço vivo então eu estou trazendo isso que eu já disse mas eu estou trazendo para enfatizar uma coisa quando a gente começa a ler o mito de Sísifo lá no final o Camus fala olha entre a qualidade de vida e a quantidade de vida qual é mais significativa o Camus vai dizer a quantidade de vida e não a qualidade veja que esse é um contraponto não que ele esteja pensando disso não que ele esteja pensando isso mas eu estou fazendo um contraponto com Platão por exemplo e tem uma obra que é o Menon e lá pelas tantas o Sócrates ele está em diálogo com o Menon e ele Platão coloca a seguinte palavra na boca dele não se trata só de viver não basta viver é preciso viver bem o próprio Sócrates quando ele foi condenado ele poderia ter sido exilado desde que ele parasse de filosofar e ele diz eu prefiro morrer do que deixar de filosofar porque seria uma vida sem nenhum sentido para ele então veja a filosofia as ideias estão acima da vida a vida ela precisa ser qualificada a vida precisa ser honrada olha só mesmo no ambiente aristocrático a honra está acima da vida uma vida honrada não é uma vida digna de ser vivida o que o Camille está dizendo é que a vida é um valor tão relevante que mesmo uma vida que não é honrada ela merece ser vivida justamente porque a vida está acima de qualquer outro valor veja e o que é um valor um valor é justamente aquilo que faz com que a vida permaneça veja é lutar para que a vida permaneça e aí é um valor nesse sentido significa dizer não ao absurdo é o momento da revolta e enquanto aquele indivíduo ele se revolta ele luta contra aquilo que ele não consegue vencer ele busca a imortalidade ele confessa que a vida vale a pena então não se trata só de uma vida qualificada necessariamente trata-se de uma vida quantificada e por que a quantidade é muito boa e aí isso é bem caminho porque as experiências que nós vamos tendo com a vida isso de alguma forma gera um qualificativo para a vida vamos pegar um exemplo disso trazer a filosofia para o nosso chão a gente lê um ter você lê quando você tem 15 anos aí você volta a ler quando você tem 25 você já enxerga outras coisas ali aí você lê quando você tem 40 50 60 80 90 veja o contato com a obra a releitura da obra faz com que você tenha de alguma forma uma outra experiência então nesse sentido o que permitiu essa experiência é esse contato mais pautado por uma quantidade de contato do que necessariamente a qualidade então o que o próprio Camila está dizendo é que de alguma maneira essas experiências vitais né e repetitivas né quando elas são feitas inúmeras vezes isso gera uma vida qualificada e que vida qualificada é essa e aí eu trago um ponto que eu acho que o João Batista me corrige me corrija se eu estiver falando alguma bobagem mas veja me parece um ponto capital né daquilo que diz respeito a obra a obra os ecos da obra de Nietzsche em Camus veja cabe ao homem criar então se nós estamos diante de um mundo que não tem sentido se nós estamos diante de um cosmos que é indiferente a nós e que de alguma maneira produz os cadáveres e esse rolo compressor ele vem pra cima da gente e de alguma maneira alguma coisa a gente tem que fazer e é claro uma hora a gente vai cansar de correr e aquilo vai passar por cima da gente o que nos resta é criar então veja se não há sentido pra vida prévio então isso funciona como uma espécie de oportunidade para que eu possa criar um sentido e aí sim é a vida autoral é a vida enquanto obra de arte veja que quando Camus recebe o prêmio Nobel ele diz o seguinte eu não posso separar a minha obra da minha vida eu não posso veja porque assim é como se dissesse que a obra a obra dele foi justamente o meio pelo qual ele criou uma obra de arte que é a sua própria vida então nesse sentido olha que interessante e é assim que eu leio é a arte que de alguma forma esculpe o homem veja é diferente então assim a gente sempre é muito comum as pessoas elas vão num museu e aí elas começam a pensar o objeto e aí por exemplo você vê uma obra bonita da Tarsila do Amaral aí as pessoas começam a falar das pinceladas e tudo aquilo é bonito Leonardo da Vinci esfumaço tudo aquilo é muito bonito e aí veja a gente não para para pensar o quanto essas obras de arte são capazes de nos esculpir o quanto nós saímos diferentes de quando fazemos de fato uma esperança uma experiência não turística dentro de um museu ou uma experiência relevante com uma obra de arte o quanto essa arte é capaz de tocar no fundo da alma veja eu vejo uma obra um livro como uma expressão artística e o quanto essas obras elas são capazes de nos transformar eu acho que é nesse sentido que de alguma maneira o Camus vê o quanto a arte foi fundamental para a sua vida não se trata de dizer que a vida não tem sentido a vida ela não tem sentido mesmo mas o homem é capaz de criar e aí nesse sentido a criação faz da vida algo de grande relevância não que a vida tem relevância porque o homem cria mas é porque o homem vive que a vida tem relevância então a vida ela está sempre em primeiro plano o que a arte pode possibilitar é uma vida qualificada então é por isso que para o Camus isso é tão importante por fim eu gostaria de só fazer uma nota e que me ajuda também a explicar um outro ponto que eu tive que passar justamente para respeitar o tempo que me foi dado que é a ideia da felicidade o tema da felicidade é interessante que lá pelas tantas um personagem diz para Camus que a felicidade ela é generosa a felicidade não é isso que você está fazendo matando um monte de gente ou seja vivendo a partir da lógica do horror e aí ele diz o seguinte então existem duas formas de pensar a felicidade a felicidade que é generosa e a felicidade dos assassinos eu escolhi a felicidade dos assassinos quando a gente lê isso a gente fala mas que diabo é isso é um giremum com paçoca tem um professor um colega que é o Marcos Roberto Nunes Costa que ele é um pesquisador de Santo Agostinho ele fala quando eu vejo um troço desse é um giremum com paçoca eu acho bonita essa metáfora interessante que esse brasileiro traz e aí eu fiquei pensando mas o que o Camus ele quer dizer com isso porque veja o Calígula é o grande filósofo dessa obra é interessante que o que o Camus quer dizer no meu modo de pensar na minha leitura é que veja eu escolhi a felicidade dos assassinos justamente para não escolher a felicidade que foi construída socialmente então assim é a felicidade dos assassinos mas é a felicidade que eu construí enquanto artista enquanto imperador então de alguma maneira o que ele está dizendo ele está dizendo que o homem ele não deve se submeter necessariamente a programação cultural é preciso que ele use as 800 gramas de massa cinzenta para pensar com a vida que vale a pena ser vivida já que escolheu se viver então é necessário que se busque que de alguma forma você tenha a sua escolha para que você não fique à mercê da programação cultural então assim eu li essa passagem dessa maneira e eu acho algo assim muito interessante inclusive ainda pensando no discurso do prêmio Nobel o próprio Camus ele diz o seguinte mas qual é o grande desafio da minha geração porque todas as gerações elas têm um papel que é transformar o mundo ele diz e o papel da minha geração então a minha geração não foi capaz de transformar o mundo mas ele diz mas a minha geração ela teve um papel também muito importante talvez o mais importante de todos ele está pensando aqui na segunda guerra está falando isso depois da segunda guerra a minha geração ela teve um papel importante porque ela tinha como missão não deixar o mundo ser totalmente destruído então veja não se trata de transformar o mundo por vezes se trata de manter o mundo ainda se sustentando manter o mundo aí então de alguma maneira eu não estou dizendo que o Camus é aquele pensador da esperança justamente porque o Camus ele vê o quanto é relevante o presente porque o depois a gente não sabe se tem mas de alguma maneira a gente percebe um Camus apaixonado pela vida e isso é algo que me parece sempre presente nas obras do Camus obrigado aqui Andrei alguém gostaria de fazer alguma intervenção uma fala João João tem mais alguém aí mais alguém aí Gisele vamos lá vou fazer uma pequena uma pequena intervenção aqui e pedir a concordância do nosso querido Andrei eu tomo como base primeiramente o Calígula histórico né pra poder chegar até o Calígula personagem do Camus né o Calígula histórico ele teve na verdade apenas e tão somente mil e quatrocentos dias de 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 império né com toda isso que já foi é é falado pelo pelo querido Andrei mas eu imagino eu penso de que é é quando o o o Camus traz traz a vitalidade do Camus histórico e imprime essa vitalidade no Camus na personagem Calígula da sua peça ele ele é é realmente ele ele traduz ele traduz vamos dizer assim numa perspectiva do 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 todo todo esse vitalismo também né eu já li em algum lugar de que o o o Camus seria unilista eu não considero né eu gostaria de deixar bem claro isso eu não considero não considero e a prova está exatamente aí o Camus ele 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 reflete a esse vitalismo o tempo inteiro quer dizer a vida é o mais significativo é a importância da vida e aí fazendo essa logia com o o o o calígula histórico e naquilo que se que se refere na 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 peça também é quando ele se refere ao sol e a lua fazer uma 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 direção teatral por exemplo eu ia trabalhar os meus atores no sentido de dizer olha entenda que a lua é druzila entenda que sol é calívula e é nessa eternidade nesse jogo eterno nesse jogo do que vai e vem nessa gangorra numa outra perspectiva também do 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 eterno retorno nessa gangorra quer dizer esse sol jamais encontra com druila esse sol que sempre vai amar druila que aí a gente pode também traduzir numa questão numa questão do eterno da eternidade aquilo que é eterno não é e é muito interessante meu caro professor quando você nos mostra essa vitalidade toda desse filósofo calívula é basicamente que é tempo de Deus e aí é uma coisa muito interessante também para a gente analisar para a gente pensar mais abertamente eu sei que daria para a gente ficar falando aqui um dia inteiro um dia e meio inteiro a respeito dessas coisas todas mas eu queria refletir essa questão queria chamar realmente essa atenção para essa questão realmente que você chamou muito bem muito bem colocado sobre essa questão da vida a excelência da vida pode passar menos a vida agora um absurdo da vida é que o nascimento o nascimento a vida começa com a morte e talvez aí esteja uma das um dos grandes absurdos um dos grandes absurdos dessa questão caminhando a gente poderia desenvolver não vai dar tempo bom com licença João parabenizar que o professor tem um compromisso daqui a pouco então infelizmente a gente não vai poder passar das 5 e meia qualquer coisa a gente pode tentar depois em outra circunstância a gente aprofundar mas de toda forma só para lembrar eu queria parabenizar parabenizá-lo pela palestra a aula muito obrigado aprendi bastante agradecer ao Duolítera e em especial ao Rogério pelo convite para que eu pudesse também estar aqui e a todos os outros presentes que estão aí conosco eu vi que depois o nosso amigo Antônio Antônio que a gente teria presente né agradecimento por esse aprendizado obrigado João pela participação mais alguém gostaria de falar alguma coisa ou perguntar para o Andrei alguém tem algum eu posso fazer um comentário do Batista eu acho que o micro está fazendo um eco aqui acho que tem o microfone João agora sim agora sim então assim primeiro agradecer os comentários feitos pelo João Batista João Batista eu conheci o João Batista hoje mas o Roger me apresentou um poeta brasileiro uma pessoa que tem uma experiência enorme que já andou o Brasil inteiro então é uma experiência literária e uma experiência de contato com o Brasil e essas quando eu vejo isso quando eu me deparo com isso eu acho uma coisa muito bonita porque no meu modo de pensar o brasileiro ele é muito especial mas eu gostaria de fazer algumas considerações primeiro o Batista eu concordo contigo a nossa leitura ela está muito próxima daquilo que diz respeito a ideia de que o caminho não é um milista mesmo no meu modo de pensar porque veja por vezes as pessoas confundem às vezes quando dizem que o sujeito faz um o pensador faz um diagnóstico do vazio um diagnóstico do nilismo e aí ele traz a notícia então ele é nilista não necessariamente veja ele está fazendo um diagnóstico de algo que o afeta ele está justamente também num momento da história em que todos os valores eles são colocados em xeque um momento de guerra em que há o espaço do absoluto está vazio então de alguma maneira o próprio Camille ele faz esse diagnóstico do vazio dos valores do vazio que o homem está metido porque ele está embarcado nisso mas eu acho que ele não é nilista não pelo diagnóstico que ele faz mas justamente porque de alguma forma o Camille ele dá uma resposta a esse nilismo a esse vazio e a resposta é a revolta a filosofia da revolta é justamente dizer não aquilo que foi reconhecido dizer não ao absurdo de um homem então que não se resigna e não se resigna e aí eu acho que a nossa leitura de fato está muito próxima quando você fala do vitalismo nittiano não se resigna porque há um amor enorme belíssimo pela vida a vida ela está dentro da escala dos valores ela ocupa a ponta da pirâmide se a gente olha essa imagem da pirâmide e coloca o mundo inteligível do Platão onde está o bem o Camille é claro ele não está fazendo metafísica mas veja a vida ela está ali é por isso que o Camille foi contra a pena de morte ele foi contra a pena de morte porque veja a pena de morte seria retirar daquele que fez um crime a possibilidade de contemplar o absurdo então ele sempre foi contra contra a pena de morte porque a vida é um valor fundamental é um valor de alta relevância e todos os valores só são valores desde que possam engrandecer ainda mais a vida agora eu acho interessante e pelo menos assim na minha leitura lembrar que eu não sou um especialista em Camille eu sou um leitor apaixonado do Camille e tento aproximar um pouco do meu repertório de filosofia desse autor eu sempre vi o Camille como uma espécie de pensador que faz um contraponto ao amor fati porque o amor fati ele significa o amor ao próprio destino então de alguma maneira o que o Camille com a revolta propõe é uma revolta contra o próprio destino veja eu me revolto e eu nego aquilo que me mata ele está lutando com um leviatã grandioso que em algum momento vai destruí-lo como aconteceu um acidente aleatório num momento de grande alegria ele tinha recebido o prêmio Nobel ele estava muito bem para escrever ele estava escrevendo uma obra primeiro homem e aquilo ali veio e leviatã o absurdo ele foi lá e acabou com a vida dele então de alguma maneira eu acho que o Camille João Batista é um pensador que ele se aproxima de Nietzsche e quando ele se afasta ele se afasta elaborando a sua própria filosofia então eu acho que ficar atento a esse momento de aproximação e de distanciamento de Nietzsche é uma forma de a gente entender como ele recompõe a sua própria filosofia agora quando você fala da morte e aí você destaca que olha parece que parece que há uma necessidade de renascer e a morte ela funciona aqui como uma espécie de início de tudo mas em que sentido eu concordo contigo porque veja o que seria a morte a morte seria a percepção a percepção de que aquele homem que vivia a partir da programação cultural dentro da bolha do palácio ele está morto e quando ele morre para isso ele nasce para uma nova vida a vida absurda então veja só que aquele indivíduo ele estava vivo mas é uma vida pautada por uma letargia e é justamente quando o absurdo brilha diante dele é que ele abre o olho é que ele de fato respira os ares da vida autêntica é interessante e aí eu termino com isso tem uma passagem que eu acho assim muito bonita na obra Mito de Sísifo na qual o Camus ele faz menção a como o como o absurdo ele pode surgir e aí eu eu acho que eu não vou conseguir encontrar essa passagem agora mas ele diz o seguinte ele fala você sai de casa pega um trem né aí volta pra casa vai trabalhar volta pra casa aí ele fala você vive a semana na segunda terça quarta quinta sexta se você vai no livro em francês não tem vírgula é como uma máquina segunda terça quarta quinta sexta olha só essa é a tua vida a vida ela está organizada e ele diz num dado momento a gente se pergunta por que que eu tô fazendo tudo isso sente um cansaço e ele diz esse cansaço significa que você foi penetrado pelo absurdo e aí ele diz assim começar a pensar é começar a ser atormentado então veja esse é o o caminho que eu leio esse é o meu caminho e eu acho que João Batista a gente tá aí né lendo o caminho de forma muito parecida se me permite fazer uma última é é é anotação aqui pra gente pensar é que eu acho que quem trabalha na área da pedagogia poderia ler um pouco mais de caminho porque há uma necessidade de se falar né de educação para a condição humana só se fala de educação social né é claro que é fundamental que haja uma educação para que as pessoas possam viver no etos no espaço de convivência mas veja há uma necessidade de auxiliar esses alunos a pensar a sua própria condição tem aluno que sente tédio e acha que a vida acabou é necessário discutir esses temas na escola de tal forma que desculpa desculpa eu não quero dizer desculpa interromper inclusive dentro de uma perspectiva dentro de uma perspectiva de falar a respeito dessa pedagogia do absurdo pois é esse é um ponto esse é um ponto é uma pedagogia do absurdo no sentido de mostrar para esse jovem que o absurdo de alguma maneira ele pode fazer parte da nossa vida e mesmo assim é necessário viver então a gente tem jovens cada vez mais tolerantes mas incapazes de lidar com as mazelas da vida então veja eu acho que isso precisa ser trabalhado em sala de aula há autores que de alguma forma dialogam com esse tema um deles é o Camus e o outro o próprio Freud o Freud ele tem duas obras que eu acho fantásticas o mal estar da civilização e o futuro de uma ilusão e lá pelas tantas ele faz uma descrição do quadro da existência um quadro difícil porque ele vai dizer que a vida é difícil viver não é fácil a felicidade ela é algo muito episódico e ele vai dizer o seguinte há uma necessidade de educar e ele diz para a realidade eu acho que é justamente disso que você está falando né João Batista uma pedagogia do absurdo uma educação né para a realidade justamente para que esses jovens quando forem afetados pelo absurdo que eles saibam lidar com ele e aí perceber que a vida de fato não é fácil né tem um um poeta que eu gosto muito que é o Mário Quintana de Alegrete ele diz assim a vida é triste o mundo é louco mas mesmo assim a gente tem que viver obrigado viu João Batista um prazer conhecê-lo obrigado João mais uma vez pela intervenção aí por todos que estiveram aqui conosco essa tarde bem estamos chegando aqui às cinco e meia né sei que com certeza caberia caberiam outras intervenções e outras questões aqui mas a gente tem que honrar aos compromissos né e o professor tem um daqui a pouquinho é mas para antes de terminar e falando nessa falando na questão dessa pedagogia que eu acho muito interessante inclusive dá um outro tema né é e nessa lógica mesmo dentro do absurdo aliada a beleza da literatura né com a com as com as formas estéticas com a desibilidade das coisas eu tirei um trechozinho aqui para a gente encerrar de uma fala da personagem Calígula pela pena maravilhosa de de Camille para a gente pensar e encerrar a tarde de hoje depois eu vou passar a palavra final para o André para a gente dar o até logo até a próxima né ele fala assim quando questionado sobre a loucura ou a sanidade dele entre aspas aspas pensas que estou louco sim enfim mas não estou louco e mais nunca fui tão razoável simplesmente senti em mim uma necessidade do impossível olha só uma necessidade do impossível as coisas como são não me parecem satisfatórias as coisas como são a gente está falando desse absurdo não me parecem satisfatórias é certo mas antes não sabia agora sei o mundo como está não é suportável o mundo como está não é suportável por isso concluindo conclusão por isso preciso da lua ou da imortalidade algo descabido talvez mas que não seja desse mundo então com essas palavras eu quero encerrar aqui esse nosso encontro só passar aqui para o encerramento do encerramento com o André e aí a gente vai se despedir para para encerrar aqui esse momento André eu quero agradecer a presença de todos os meus alunos também que vieram fico muito feliz de vê-los aqui dizer que foi um prazer enorme viu Roger falar e contribuir para esse espaço do Litera que você vem de alguma maneira proporcionando para o povo de São Luís e também agora com a internet e tal a gente descobriu aí uma forma de ter um de ampliar um pouco mais isso então assim eu acho que esse é um trabalho de grande relevância é um trabalho que você busca criar um espaço cultural e a gente está precisando cada vez mais disso então eu te agradeço pelo convite dizer que quando terminar essa pandemia vamos ver se a gente consegue aí fazer um intercâmbio até para que eu possa conhecer São Luís porque veja é um estado belíssimo eu gosto muito de futebol quando falo de São Luís lembro também do motoclube do São Paulo Correia então talvez a oportunidade de ter aí uma conversa e também conhecer um pouco a cidade para mim seria um prazer muito grande então agradeço a presença de todos Alain Goulart o Antônio João Batista que de alguma maneira tiveram aí e estão acho que sempre o presente com o Roger então parabéns por esse trabalho e muito obrigado viu Roger obrigado pelo convite e esteja conosco lá nos Agostirianos nos ajude porque assim você é muito importante lá para a gente tá bom com certeza espero poder contribuir e trocar também essas vivências com as pessoas que estão lá que são também muito interessantes gente muito bacana e aí agradecer aqui a presença do Antônio Ailton tá nosso querido poeta aqui Andrei é um dos maiores poetas contemporâneos da literatura maranhense graças a Deus vivo e tá com a gente aqui lutando lutando pra dar sentido a esses absurdos ele aqui ele é um leitor de Camus é um domina ele também é um idioma francês e é um leno original e tudo mais tem uma obra aí trilingue ele lançou uma obra em francês português e inglês e tal e tá aqui com a gente o Alan Godard que também é um leitor de Camus é um camisiano aí a Gisele que já saiu aí o João dispensa comentários Ana Lúcia obrigado aqui pela presença tá estamos aqui o Marcos que é daqui de São Luís também vamos nos conhecer ainda e o Thiago que esteve com a gente aqui desde o início foi eu acho que o primeiro a entrar aqui na sala Thiago Oliveira obrigado aí e na próxima a gente vai colocar aí nas redes o próximo tema o próximo convidado com certeza vai ser alguma coisa também bem interessante sempre fazendo essa ponte entre filosofia cultura né no modo geral e literatura obrigado parabéns professor parabéns professor Rogério valeu valeu obrigado Andrei oi 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 Obrigado.